o salve galera de subzero na área trazendo aí mais um vídeo para o canal tutodons e no vídeo de hoje eu vou estar ensinando para vocês como está removendo esse erro aqui ó do pro evolution soccer 2018 tá ao abrir o game você se depara com essa mensagem chata aqui e a você fechar a mensagem o game simplesmente não abre eu criei aí um programinha tá para que vocês possam estar removendo isso aí de uma forma simples e automática esse erro 7b ele acontece por vários motivos mas o principal dele é o direct x um a falta de um plugin no direct x causa esse erro é o link para download do programinha estará na descrição do vídeo que você está vendo agora ele é um executável mas preste atenção tem que executar ele como administrador o botão direito em cima executar como administrador e tem que encher essa barrinha primeiro pronto primeira coisa obviamente vai se inscrever no canal caso não é inscrito então nós temos aqui sistema de 32 bits e 64 bits se você o seu sistema for 32 bits você vai executar simplesmente de 32 bits aqui ele já vai localizar basta o padrão tá então não precisa procurar não tá vendo que já localizou basta dar um clique ok ele vai começar a instalação dos componentes necessários e é 105 megabytes 101,5 perdão e pronto começou a instalação agora se o seu sistema for 64 bits você vai executar obviamente o sistema 64 bit ele vai localizar também para o padrão veja aqui ó então nós vamos simplesmente dar um clique ok ele vai começar a instalação você não deve não pode instalar o 64 bits em sistema de 32 não pode tá ok não vai dar erro então procura saber se o seu sistema de 32 ou 64 bits então preste atenção aqui o seu sistema é de 64 bits né certo você executou o de 64 bit só que também no sistema de 64 bit você terá que instalar o de 32 bit veja que ele localizou a pasta aqui embaixo então vamos dar um clique ok essa regra serve apenas para sistema de 64 bit 32 bit apenas o de 32 bit você vai usar tá então se o seu sistema é de 64 bit vai usar os dois sistema de 32 e o de 34 32 e 64 se o seu sistema for de 32 bit você vai executar simplesmente ele é bem fácil tá não tem erro nenhum feito isso você reinicia sua máquina aconselhável logo depois já pode executar alguém aí então é isso aí pessoal vocês gostaram do vídeo aí deixa o like caso queira inscreva-se no canal muito obrigado pela atenção de sempre tá e fui e e e e e e e